Bom, agora é com você. Quem você quer tirar do BBB22? Eli, Gustavo ou Lina? Vote à vontade. Atualização, enquete UOL. Quem você quer eliminar do BBB22? Décimo terceiro paredão. Os emparedados. Linda quebrada? Gustavo, Eliezer. Ver resultado parcial. Atualização, duas horas, domingo, 10 de abril. Resultado parcial, total de 163.820 votos. Primeira, Linda quebrada, 60,77%. Segundo, Gustavo, 20,65%. Terceiro, Eliezer, 18,58%. Participe da enquete do canal TV Jornalismo, da Barra Comunidade. Quem você quer eliminar do BBB22? Décimo terceiro paredão. Participe! E aí Legenda por Sônia Ruberti